E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, está em San José, na Costa Rica, onde está sendo realizada a conferência internacional em comemoração ao Dia Mundial pela Liberdade de Imprensa. O evento é promovido pela Unesco. O ministro foi o orador principal da segunda sessão plenária do evento, que discutiu o tema impunidade. O Dia Mundial pela Liberdade de Imprensa é um evento global comemorado no dia 3 de maio em mais de 100 países. Apesar de vivermos numa democracia, os jornalistas brasileiros ainda encontram alguma dificuldade para exercer livremente a profissão. Pois é, e para ONGs especializadas, muitos profissionais ainda são proibidos de vincular notícias sobre determinados assuntos. Durante os anos de ditadura militar, o país viveu um longo período de censura em diversas áreas, principalmente nas artes. Na música, na literatura e nos meios de comunicação. Foram quase três décadas sem liberdade de imprensa. Apenas era noticiado o que não oferecia riscos ao regime. Só no final desse período, os brasileiros voltaram a experimentar a liberdade de expressão sem censura. Mas se no Brasil os jornalistas podem se expressar e informar o público sem os riscos de perseguição, como ocorria nas décadas de 1960, 70 e 80, em alguns países a censura continua limitando o trabalho da imprensa. Não faz muito tempo que jornalistas brasileiros experimentaram na pele uma situação como essa. O jornalista Corban Costa e o repórter cinematográfico Gilvan Rocha viajaram para o Cairo, no Egito, para cobrir as manifestações populares contra o ditador Osni Mubarak. Desembarcaram na capital egípcia e, no caminho do aeroporto para o hotel, foram detidos em uma barreira de militares e policiais. Levados para uma delegacia, tiveram equipamentos e passaportes apreendidos. Segundo Corban, uma situação vivida por outros 75 jornalistas estrangeiros. Ele e Gilvan foram impedidos de fazer qualquer cobertura naquele país e liberados após 18 horas de detenção. Foram obrigados a retornar ao Brasil. Nós tivemos a nossa liberdade de noticiar qualquer coisa completamente cerceada. Você sabe que não tem liberdade e, ao mesmo tempo, você não sabe o que vai acontecer com você. Então, realmente foi uma pressão muito grande. A gente sofreu uma pressão psicológica grande em vários momentos, como ter os olhos vendados, como ficar numa sala isolada, como o policial entrar na sala com uma pistola na cintura e botar lá em cima da mesa para te fazer perguntas. E você não está muito entendendo o que está acontecendo ali. O advogado e professor de comunicação da UNB, Eduardo Brito, considera que hoje, no Brasil, há motivos para comemorar o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Mas, lembra que há setores que querem que haja controle nos veículos de comunicação. E, nesse sentido, é preciso a atenção da sociedade. Existem partidos políticos que hoje estão defendendo expressamente o que eles chamam de marco regulatório da imprensa. A ideia de um marco regulatório da imprensa, em si, não significa censura, mas pode, sim, significar um constrangimento. E a gente sabe que, por trás dessas defesas que se fazem de marco regulatório, etc., o que se quer, efetivamente, é controlar a mídia. Este advogado entende que a liberdade de imprensa é ampla, mas deve ter restrições. A liberdade de imprensa é ampla, mas não é absoluta, na medida em que o direito individual, a honra, a liberdade individual, como, por exemplo, a sua individualidade, a privacidade, deve ser respeitada pela imprensa. Já o diretor executivo da Federação Nacional dos Jornalistas vê a data não apenas para comemorar, mas como um momento de reflexão para avanços da liberdade de expressão e para superar a censura que ainda existe de forma velada, junto com o poder da economia de mercado, que também mostra as garras para a liberdade de expressão. O dia de amanhã serve também de inspiração para que nós possamos aperfeiçoar os mecanismos da democratização da comunicação e tenhamos uma liberdade ainda maior de expressão no país.